É prontivamente que mexe com a mim Quem tá presente, as novinhas ali é Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer o que é grego Fica loucão É prontivamente que mexe com a mim Quem tá presente, as novinhas ali é Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer o que é grego 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 O que é isso?